O Plano Diretor é um instrumento, ele é uma lei, ele é um documento técnico, mas além disso ele é um acordo, uma espécie de acordo que a população faz sobre como é que vai ser utilizado, como é que vai ser organizado o território onde a população vive. A gente tem que considerar que o Plano Diretor é uma lei muito especial, tanto pelo seu conteúdo, quanto pela forma como ele tem que ser elaborado. A Constituição Federal, o Estatuto da Cidade dizem que o Plano Diretor tem que ser participativo, sob pena de ele não valer, de ele ser nulo. Nós estamos aqui porque essa discussão sobre o Plano Diretor é uma discussão sobre a gestão do território. Via de regra as pessoas pensam que essa gestão do território é concentrada especificamente nas áreas urbanas, porque a especulação imobiliária domina a cidade. Mas ela gerencia também os territórios não urbanos, os chamados territórios rurais. E esses territórios rurais de Porto Alegre são de fundamental importância para a qualidade de vida de todos. O Estatuto da Cidade tem um artigo que é muito importante, que ele diz que tem que ser garantido o direito à cidade sustentável. E ele diz que essa cidade sustentável é a garantia ao meio ambiente equilibrado, a preservação cultural, a educação, saúde, infraestrutura, é todo um conjunto. A cidade que a gente quer é uma cidade para todos, o que significa isso? Entender também que essa cidade é diversa. Então, se a população pobre tem mais dificuldade de acessar a infraestrutura estando distante, ou seja, além de ter mais dificuldade, é mais caro o poder público que levar a infraestrutura longe da cidade consolidada, então elas têm que ser integradas. O local de trabalho delas onde é? Majoritariamente, o local de trabalho da população é na região central de Porto Alegre. Então, elas têm que estar próximas. E Porto Alegre é exemplo para o Brasil todo, não só para o Brasil, né, em relação a isso. Afinal, existem áreas de interesse social, mais de 300 áreas gravadas em Porto Alegre, que são esses espaços definidos para a população de baixa renda, e que, por exemplo, no Menino Deus tem áreas assim. Ou seja, são locais que estão totalmente integrados à cidade, né, e que têm acesso a todos os serviços da cidade. O plano de ator tem que ser um plato social, né, em que todos, né, ajudem a definir onde é que eu quero, onde é que tem que ter mais postos de saúde, né, como é que nós vamos trabalhar a questão da habitação interesse social. O que que acontecia? Não era o poder público que definia quais as regiões, né, que iriam ser objeto de projetos do Minha Casa Minha Vida. Os empreendedores compravam as áreas e apresentavam os projetos. E aí o que que acontecia? O poder público saía correndo atrás para declarar a EIS. E regiões que não tinham infraestrutura, que tinham que estender a infraestrutura. Como o plano diretor afeta a nossa vida, o nosso cotidiano. Então é importante que as pessoas escutem, procurem se engajar nos debates que vão acontecer ao longo desse ano, enfim, nas suas comunidades, na escola, no local de trabalho. Procurem pensar na cidade em que vivem e as dificuldades que elas têm para viver na cidade. Esse é o momento em que a gente vai fazer essa discussão sobre o território, mas também sobre a vida, como as pessoas vivem nessa cidade. Nós, em várias organizações, num coletivo de coletivos, temos condições de serem escutados pelo prefeito. Não só este prefeito, há uma tendência nos últimos períodos de que os prefeitos não escutem a comunidade e procurem esvaziar os espaços de articulação, como o orçamento participativo, como todas as instâncias de participação coletiva. Então, nessa reunião de hoje, o coletivo A Cidade Que Queremos, ele vem permitir que as várias organizações verifiquem a importância de que cada uma se preocupe com os problemas dos outros, porque todos nós temos um horizonte de cidade que queremos. Esse horizonte de cidade que queremos tem que atender a essas várias demandas e elas só vão poder ser trabalhadas em conjunto se cada um considerar o problema do outro como sendo o seu próprio problema.